Fala, Movidos! Beleza? Bom, galera, fazer mais uma atualização aí, ó. Tá o Eric e o seu André aqui. Mostrar não tem tanto carrinho pra mostrar, mas, ó, tem umas novidades aqui, a gente vai estar mostrando um pouquinho pra vocês. A gente pede antes de imaginar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o joinha aí pra dar aquela força, compartilha com a galera. Segue também lá, ó. Dois mil anos depois... Garagem 19381938. Isso aí, galera. No Instagram. Movidos por motores também, lá no Instagram, Facebook, pra dar aquela força. Isso aí. Vamos que vamos. Bora pro vídeo. Vambora. Bom, galera, ó, aqui fora, pra quem também não lembra mais aí, ó, saudadezinha. Ó o vermelho aí, ó. Eu acho que a gente tá com saudade dele bastante. Ih, era bonito, né, cara? Mas tá bom, né? Tem jeito, né? Não, já volta. É questão de necessidade, né? É uma novidade de carro. Ih, aí tá tranquilo. Ah, é o mesmo. Tá igual ali, mas é outro motor. O dele deu ruim. Estava rateando, aí começou a ratear e tal. Foi a válvula, onde... Não sei se é o alojamento, que é onde que a válvula bate, né, pra fechar no motor ali. Soltou, aí a gente tentou dar um jeito aqui, mas não deu certo. Aí vai ter que edificar o cabeçote. Mas aí a gente colocou o motor daquele verdinho que vocês conhecem aí, aquele hat look, patina look, patina style, hat style. Tá aí, galera. E tá muito preso, ele é M300, aí é mais fraco. Mas porra, às vezes tem que acelerar pra ele... Ah, mas faz parte, galera. Mas aí eu tenho que fazer alguns... Já tenho que fazer, continuando esse botinho. Eu tenho que fazer uns detalhes de pintura, de estrutura dele, o fundo tem uns ferrujado, tá apodrecendo algumas coisas. Porque é de uso, né, tá usando sempre. Ah, não tem jeito. Mas é assim. É isso aí, galera. É carro de uso, não tem jeito. Ah, começa a aparecer uns negocinho pra fazer. Não, ele foi feito serviço muitos anos atrás, antes da gente pegar ele. E trocaram o fundo, mas é o fundo daquele fininho. A gente troca aqui, a gente sempre bota o mais despiço. O fininho, pô, é muito ruim. Ele vai... Com você andando no banco, ele vai rachando, aquilo vai apodrecendo, nem dá pra ver. Agora que eu vi, já tá meio apodrecido já. Aí eu tenho que... Um dia eu ainda vou restaurar. Galera, o do Mimito aí também. É, tá parado aí. Esse daí tem que fazer o que mesmo? É o mesmo problema, tá? Tem que ligar no som, ligar o som. Tem que ligar algumas coisas ali, o vidro elétrico e tal. Mas ainda tá parado, hein? A gente vai mexendo. Tem uma parte mais elétrica, então. Ela tá mais estacionada aqui, porque a gente mexendo. Tá mais vaga de garagem que outra coisa, né? Ó, o golzão também tá aí, galera. Ó, pra quem fala de 1.016 válvulas, eu não sei se vocês sabem a história desse carro, mas isso aí o vô do Eric comprou zero. Então o carro já tá na família, porra, desde 2000. E quantos problemas aqui dá? Né, só na amigração. Pra te falar que deu problema, uma vez que eu lembro, foi a tampa do distribuidor que rachou, que ele começou a ratear pra caramba. E a mangueira do tanque, do respiro do tanque ali, ela de antiga, né, ela encolheu. Aí a gente andando na chuva, ela entrou água no tanque, deu ruim uma vez. Mas foi um pouco, ele começou a engasgar também, a gente não sabia o que era, era isso. Mas aí, galera, 22 anos rodando, e pra tu ver, é fazendo manutenção, galera. Faz a manutenção correta, direitinho, com o pessoal que realmente entende, não tem que dar dor de cabeça. O motor mesmo, a gente nunca trocou embreagem, tem 125 mil rodados, tá quase 126, mas nunca trocou embreagem, nunca tirou motor do lugar. Foi até meu pai que fez a manutenção essa semana nele, trocou bucha de balança, que é a coisa normal, porque é roxa de buraco, trocou óleo, filtro, essas coisas assim, mas nada de mais, só isso. Ah, o importante é sempre trocar, acho que todos os 1.0, se eu não me engano, o AT, esse é AT, só que é cabeçote de 16 voltas, aí tem que trocar o anti-chama, que é tipo um reservatório de, ele junta uma borra de óleo do suspiro do motor ali e tal, aquilo se entupir, começa a entupir tudo, aí dá ruim no motor. É uma caixa de plástico, um troço de plástico. É um troço idiota, mas que pode aí, pode te dar dor de cabeça. Se você tem um gol desse, troca, só porque pode estar no limite, ó. Bom, galera, aqui dentro, pra quem também não lembra, os 70 lá do Rafael. Tá meio alto, né? É, tá um bocadinho alto, né? Era mais baixo, né? O que aconteceu, hein? Ele quis. A gente vai botar elétrico a ele, não é sacanagem. Não, deu um probleminha no motor, a gente teve que tirar ele, alguma coisa não identificada, travou uma válvula lá, não sei o que foi. Aí, a gente tirou só pra isso, só pra limpar por dentro lá, a gente levou pra retífica, porque a gente ficou com medo. Ele foi sair um dia, começou a fazer uma barulheira, que estranho. Aí, não se sabe ainda o que foi. O motor tava tudo perfeito, as peças tão tudo perfeitas, e nada, nada que tava rodando na hora, caiu. Aí, não sei se alguém mexeu, alguma coisa assim, porra, sem querer caiu uma peça de metal do carburador, caiu, ficou lá e travou. Não travou, mas ele mastigou, né? Ele bateu. É questão de tomar cuidado, realmente, quando vocês forem fazer alguma manutenção em casa, galera, pra não acontecer isso. É. Porque no carburador não tem jeito, as peças ali, sem querer cair, aí, é por isso que ele tá alto, então, porque tá sem motor aí. É, sem motor. Mas, assim, tá igual vocês viram no último vídeo, vou deixar até o link aí, galera. O carro não teve nenhuma atualização, realmente. Como era, como se foi. Azeitona tá aí também, sem motor, né? Como a gente falou, que tá ali no vermelho. A gente, na verdade, a gente comprou o motor, daqui atrás, ó. Tem dois motores de estômago ali. Um é o do vermelho, que tá com problema, e o de trás é o que a gente comprou novo. Novo não, é usado, mas... de outro carro, né? Que tava parado. Aí, a gente daí ia colocar ele no vermelho, mas a gente... Ah, vamos botar esse aqui que tá mais novinho. É mais 1300 também, que ele acho que é 1500. Que é mais econômico, aí a gente, depois de ver aquele ali com calma, porque eu tinha que andar com o carro durante a semana. Aí, meu pai foi e trocou o motor rapidinho, porque esse aqui, a gente sabe que tá funcionando direitinho. Aquele lá ainda tava muito tempo parado, tem que fazer a manutençãozinha, trocar o óleo, pra... Vamos botar pra agilizar o processo. Aí, a gente foi. Galera, o Fusquinha aí, que é um 7.8, 7.8, 1300. É 1300 original, mas ele tá com o motor de... Kombi 1600. Ah, então... Perdão. 1300 L. Esse daí, galera, ele pegou agora há pouco tempo, o carro vai fazer umas revisões, Pra ver como é que tá o... Fazer alinhamento, trocar peça, a suspensão dele na frente que fica com fogo, um pivô, para-choque, a gente não sabe ainda o que vai falar com ele pra trocar, que vai trocar farol, que é feio. A pintura tá boa, tá bonito, dá um apolimento só, porque ainda tá meia alaranjado, né? Uhum. Fazer isso, nos alinhamentos... A gente tá, parece que tá bem direitinho. Tá bem, tá funcionando com nada, com nada. E, como eu disse, meu pai falou que foi mexer, deu até um curto ali dentro dele. Caramba. Só foi botar a seta, ele deu uma fumaça. Isso, não é bom não. Aí, a gente tá desligando a geral dele, porque... O interior dele não tá tão ruim, tá direitinho, né? A gente vai fazer igual o do... do Patrick, né? Foi o último vídeo aí, galera, a gente vai deixar o link aí também. O meio aqui da queimadas, se você não viu, clica aqui em cima. Tem o do azulzinho que apareceu aqui, a gente fez o interior todo. Ele tava com um banco queimado assim também. Aí, eu peguei um tita spray, né? Pintei, porque ia ter que trocar o tecido. Eu falei, pô, vou tentar fazer um negocinho. A gente tem uma tita que a gente sempre pinta as chaparias, é aquela bem boa mesmo. Pintei, ficou novinho. Aí, eu falo pra pintar aqui, aí eu uso a mesma tita pra pintar os trios. Os trios tá bom, só que parece que pintaram o carro todo bege. Acabou espirrando aí, né? tacaram uma tinta aí, em cima de preto. Ou tacaram uma tinta também bege aí, depois tentaram tirar, tem algum... Tá estranho, né? eu acho que foi o contrário, pintaram tudo de bege, ficou feio, pintaram de preto, agora tá descascando preto. Mas é isso, ele tá bom, o carro tá rateando um pouquinho o motor, a gente tá mexendo aí, porque ele tá estranho. Meu pai viu ali, ele era gás. Aí tem um problema, aí começa, né? O motor é bom, pô, é de Kombi, aquele torque, ele é... não sei se é assunto. É um escapamento maneiro, só que ele fica rateando um pouquinho, e daquele lado de lá, eu tiro os cabos de velho daquele lado de lá, ele fica rateando, continua rateando, na lenta. Aí nesse lado aqui melhora, aí eu não sei se é. Também, válvula também, igual aconteceu com o vermelho, ele começou a ratear, era válvula. Eu já peguei as veielas ali, deu uma limpeza, melhorou... Não, melhorou um pouquinho, a gente falou a verdade, porque ele tava todo desregulado, o carburador. A gente colocou outro carburador aqui, mas mesmo assim, não tá legal, não tá 100%. Aí a gente falou com ele, botar uns óleos aí, uns aditivos aí, pra ver se dá uma melhorada. Mas, sei lá, isso aí é caso de também tirar o motor, tirar o cabeçote, pra te dar uma retificada ali, melhorar. É isso aí, galera. Teoricamente, as atualizações são essas daí. Assim que for pintando alguma outra coisa também, alguma outra coisa que vai acontecer nesse daqui, tem um azul também, pra gente mexer aí. Tem outros pra chegar, também. Aí a gente vai mostrando pra vocês, certo? A gente tem que mexer também, como eu falei, nome vermelho, alguma coisa a gente mostra. É isso aí, mostrando pra vocês. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Foi uma atualização rápida, realmente, não tem tanta novidade, só esse 7,8 aqui, que chegou pra poder fazer essas atualizações aí. É aquilo que eu sempre digo, a gente mostra aqui, às vezes, passa durante a semana nos carros e a gente não consegue mostrar. por isso que a gente pede pra vocês seguirem o Instagram, que lá no Instagram tá sempre mais atualizado. É, eu mostrei o azul ontem. Foi isso aí. O pai do Rafael fez uma manutenção e aí eu mostrei no meu Instagram ontem uma atualizaçãozinha só do meu pai, ele mostrou um dele. Ele voltou só pra dar uma uma manutenção geral. Geral não, de... Roteirão, né? Roteirão. Teve outro que a gente tirou o ar que a gente até mostrou aqui também o azulzinho. Mostrou, não sei se foi num vídeo, não foi. Tá lá na página pelo azul que a gente instalou algumas coisas nele e tava com o ar no freio. Ele tirou o ar no freio. Teve um branco que veio também, etc. Então, galera, segue lá no Instagram, a garagem938, porque vocês conseguem acompanhar um pouco mais esse carro que acaba sendo um pouco mais rápido aqui de passagem. A gente só consegue realmente filmar aqui mais no fim de semana, então, segue eles lá. Segue a gente também que a gente tá sempre recompartilhando, repostando ali as postagens dele. Se gostou aí desse vídeo, a gente pede pra deixar o like. Se não for inscrito, o que a gente tem que fazer? Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, compartilha com a galera aí pra dar aquela moral e vamos embora. Valeu, Movidos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu. 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 Valeu.